Olá galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Gente, hoje quem sabe meu canal chegou a 200 inscritos, parece que foi ontem a noite Ele está hoje com 245 inscritos, que eu não me engano E eu fiz um vídeo pedindo para você colocar no comentário O que vocês querem que eu faça especial E vocês colocaram várias coisas, e eu escolhi uma coisa para fazer Eu vou fazer desafios, vocês vão mandar desafios para mim e eu vou fazer Vou fazer os desafios de vocês, por não perder tempo, colocar aí nos comentários Qualquer desafio para eu fazer, que eu faço, qualquer um Colocar aí nos comentários para eu fazer o desafio especial 200 inscritos E rumo aos 300 E foi isso o vídeo, tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau